Antes de compartilhar as dicas aqui nesse vídeo, gente, eu quero comentar uma coisa que tem muitas pessoas que estão vindo para cá fazer turismo e que desconhecem. Bom, aqui na Catalunha, nesse último ano, nos três últimos anos e esse último ano também, choveu muito, muito pouco. Isso significa que os reservatórios de água estão praticamente no mínimo. E para garantir o abastecimento de águas nas casas das famílias, eles optaram por deixar de regar todos os jardins da cidade, e inclusive não encher as fontes ornamentais da cidade. Isso significa que a fonte mágica do Montjuic não está funcionando, gente. Todas as fontes ao redor do palácio não estão funcionando, inclusive a fonte da Praça Catalunha, algumas outras fontes ornamentais distribuídas por alguns pontos turísticos. E lamentavelmente, gente, sem previsão de quando eles voltarão a encher e começar a fazer o evento da fonte mágica, que faziam aquele espetáculo noturno, que era super, super bonito. Recentemente, eu estive lá no Palácio do Montjuic, e a fonte, inclusive, ela estava cercada toda com uma tela, não sei se eles estavam fazendo alguma obra, alguma reforma, e nem para vela vazia está dando, viu? Eu não sei agora, esses dias aqui eu não passei por lá, não tem previsão, viu, gente, de quando vai funcionar. A ideia é que chova, se não chove, se os reservatórios de água não enchem, então a gente não pode se dar o capricho de colocar essas fontes em funcionamento. Uma coisa que eu quero aproveitar aqui também, gente, é para pedir uma maior conscientização, não só das pessoas que moram aqui, mas também daquelas que vêm fazer turismo. Tanto na hora de usar água, nos hotéis, quando vocês vão tomar banho, ou vão escovar os dentes, o que seja. Fazer o correto uso, né, para não desperdiçar, porque cada esforcinho de cada pessoa, a gente conta nesse momento que a gente está passando, e lamentavelmente, se a situação segue assim, o governo terá que tomar medidas um pouco mais alarmantes com o tema da água aqui. Então, gente, manda chuva e colabora com a gente aqui, e não malgastar a água. E antes de dar continuidade aqui ao vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva também, deixe seu like, ativem o sininho, gente, que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom, cada semana, eu sei que eu falhei algumas semaninhas aí, mas isso foi por motivo de força maior, gente. Eu estive bem doente, com uma gripe aí, que eu nunca tinha visto na minha vida, se estendeu por muito tempo. Estive compartilhando um pouquinho lá no Instagram com quem me segue lá. Bom, e é isso, ativem o sininho, que a ideia é publicar vídeo a cada semana, e também me sigam lá no Instagram. E sem mais delongas, gente, vamos para a primeira dica que eu quero aqui recomendar para os turistas, para as pessoas que estão vindo para cá fazer turismo. Gente, separe o máximo de dias para Barcelona. Eu sei que tem aquelas pessoas que, às vezes, se programam em ficar apenas um dia e meio, dois dias aqui em Barcelona. Mas, gente, Barcelona tem muitos, muitos lugares para conhecer. Para aquelas pessoas que podem separar cinco dias, seis dias, é super recomendável. Se podem mais, melhor. Porque é a maneira de você entrar mais em contato, não só com a cultura, conhecer mais a cidade, os pontos turísticos, porque tem uma infinidade de coisas para conhecer aqui na cidade. Para aquelas pessoas que vão estar aqui dois dias, gente, traça uma rota, assim, bem objetiva, tem que ser rápido. Coloque aqueles pontos turísticos que vocês realmente se interessam e sejam rápidos, porque a hora aqui passa muito rápido, não dá tempo de fazer nada. Já para aquelas pessoas que realmente vêm com tempo e separam quatro, cinco, seis dias, sete para estar em Barcelona, certeza que vocês vão conhecer muito da cultura. E também para as pessoas que vêm para cá para ficar mais tempo, também é super recomendável fazer essas viagens, esses passeios bate-volta, porque aqui em volta de Barcelona tem lugares muito bonitos para conhecer. E para quem quer se locomover em transporte público, por exemplo, tem Montserrat, que eu já fiz vários vídeos aqui dedicados a Montserrat, vou deixar aqui na descrição. E para quem quer conhecer, por exemplo, alguma bodega que está aqui pertinho de Barcelona, que pode fazer em transporte público bate-volta, é a bodega da Freixenet e da Cordonil. Gente, eles vendem diferentes experiências, tanto rotas por ali explicando a cultura, a história, também tem degustação, é uma boa alternativa que está bem pertinho de Barcelona. E além disso também, gente, quanto mais tempo vocês ficam aqui, mais vocês conhecem a cidade, mais lugares vocês podem provar comidas típicas. Barcelona é um prato cheio nesse aspecto. A segunda dica, gente, para aquelas pessoas que querem incluir o centro da cidade, como não, né? Tem que incluir o centro da cidade na sua rota turística por aqui. Gente, escolham um dia da semana. Eu recomendo que não seja um domingo, por quê? Aos domingos, muitos lugares estão fechados, as lojas praticamente estão fechadas. O que vocês vão encontrar aberto serão lojinhas de souvenir e aqueles comércios mais focados ao turista, né? Então, lojas de roupa estão fechadas, tanto no Passeio de Grácia, quanto no Porta de Lange, ou também no centro, tudo ali pelo bairro gótico. Então, dependendo do horário, fica um pouquinho morto. Mas, para quem consegue colocar a sua visita para um dia da semana, certeza que vão gostar muito, porque tem muitas lojas de coisas muito diferentes. É um lugar super, super gostoso. É um prato cheio para os turistas conhecerem lugares diferentes, também provar gastronomia, provar bares de tapas. Ah, e detalhe também, gente, antes que eu me esqueça, a Boqueria, o mercado da Boqueria, está fechado aos domingos. Nas Ramblas é mais para ver, assim, lojinhas focadas ao turistas e pouco mais, viu, gente? Bom, e a minha recomendação, né, por um domingo, para quem estiver aqui, é visitar os pontos turísticos, como o Parque Goel, a Caça Badiou, a Caça Milá, a Sagrada Família, esses pontos turísticos que estão sempre abertos. Então, acredito, assim, que traçar a sua rota focada a esses pontos, acho que vai ser muito mais interessante e vocês vão aproveitar muito mais o passeio. Os museus daqui, no primeiro domingo do mês, têm portas abertas. Por exemplo, o Museu Marítimo, que ele é bem interessante, está perto do Porto Velho de Barcelona. Também o Museu de História de Barcelona tem portas abertas também nos domingos. Ele fica bem no bairro gótico, bem na Plaza del Rey, que é uma das praças, assim, super antigas, assim, que eu sou super, super apaixonada, super recomendo passear por lá. Também o Museu Etnológico de Culturas do Mundo e o Museu Nacional de Artes da Catalunha, que fica bem no Palácio Nacional de Mondeuíque, eles também têm portas abertas a cada primeiro domingo do mês. Terceira dica, gente, e essa é muito importante para aquelas pessoas que querem visitar os pontos turísticos, como a Sagrada Família, a Caça Baquio, a Caça Milá, o Parque Igual, principalmente, gente. Vocês têm que comprar a entrada antecipada. Gente, para a última hora, às vezes vocês correm o risco de não conseguir a entrada no horário que vocês desejam, né, para montar melhor a sua rota. Então, se vocês já tiverem, assim, já organizada a viagem de vocês, já saberem os dias que vão estar aqui e mais ou menos o que querem fazer, já comecem a reservar as entradas e montar a rota de vocês. E não ter a decepção, né, de comprar na última hora pensando que vai ter o bilhete, porque, gente, tem momentos que a cidade está bem saturada de turistas, ou algum horário em concreto também, pode acontecer isso de que as entradas se esgotam e vocês ficam com poucas opções para poder depois organizar a rota de vocês. A quarta dica, eu considero uma das mais importantes para mim, gente, porque vir para cá e comer ruim, comer mal, não dá, né? Se você vai gastar, você tem que comer bem. Então, evitem, evitem comprar comidas ou fazer a sua parada para comer alguma refeição, nas Ramblas. Gente, não caiam nesse golpe, porque ali eles fazem comida para turista. É comida congelada, é uma comida que não tem nada a ver com a gastronomia daqui, né, o que realmente é a comida típica daqui. Vocês vão comer, sim, uma comida daqui, só que não com aquele sabor mesmo de comida espanhola. A experiência, acredito que não será boa, embora, assim, se a pessoa não tem uma referência de paladar, pode ser que ela goste. Eu não vou questionar isso, né, tem pessoas que gostam, mas para nós que estamos acostumados, já que nós sabemos quando uma comida está bem feita ou não, né, uma comida típica daqui. Então, assim, eu não recomendo, nem nos bares que estão ali ao redor das Ramblas, evitem, gente, porque está realmente focado ao turista. Você vai pagar caro e não vai ter uma boa experiência. Vou aproveitar para deixar algumas dicas para vocês que estão vindo para cá e quiserem, por exemplo, comer paella. Super recomendo a paella de sul. Gente, muito boa. Já mostrei aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os lugares que eu já visitei e estou citando aqui nesse vídeo. Então, super recomendo a paella deles, que é muito boa. Eles oferecem tanto paellas com peixes, mariscos, também para quem não gosta de peixe marisco, eles têm outra opção de carnes também, que estão super boas. Também tem a paella vegetariana. Muito, muito bom, gente. Um lugar super recomendável. Atenção também, eles são super agradáveis, super rápidos, atenciosos. Deixam até você conhecer a cozinha deles, ver como eles estão preparando a paella também. Isso é muito legal. Só que o único detalhe desse lugar é que a paella eles fazem para mínimo duas pessoas. Então, assim, duas pessoas... Ai, mosquito, sai! Então, para duas pessoas, né? Se você está sozinho, é bastante. Mas se você não aguentar comer, eles colocam para você levar para casa, né? Levar para o hotel. Outro lugar que eu super recomendo, gente, é o Sete Portas. Como não? O restaurante deles é maravilhoso. Eles fazem a comida típica catalana muito, muito boa. A paella deles é muito gostosa. Todas as pessoas que já foram lá por recomendação minha adoraram. Então, super recomendo, porque para mim, gente, realmente é uma das melhores paellas de Barcelona. Bom, tem vários outros lugares, viu, gente? Estou dando uma pincelada aqui dos lugares, assim, que eu gosto. Mas, possivelmente, vocês encontrarão também outros lugares. Também a La Barra de Sete Portas. Eles oferecem também uma paella muito, muito boa, muito gostosa, que é feita na sua própria cozinha. Só que é oferecida no seu bar. E ela é um pouco mais econômica. Mas também está uma delícia. Um outro lugar, assim, que eu recomendo para aquelas pessoas, por exemplo, que não gostam de peixes, marisco, é o Honesty Greens. É uma franquia que está espalhada por Barcelona. Também tem em Madrid, em outras cidades também. E é um lugar que eles vendem comida muito saudável, muito gostosa, muito temperadinha. Gente, uma delícia. E o preço super bom. A comida ali, por exemplo, por pessoa, pode sair entre 12 euros a 15, a 18. Vai depender, claro, do prato que você pegar, os acompanhamentos. Eles também vendem a bebida, te dão o copo e você pode beber à vontade. Eles têm diferentes sucos lá. Já para quem pede cerveja, é o copo. Só você tem que pagar por cada cerveja, né? A única coisa, assim, que eu recomendo mais o que está na Barceloneta, no Born, é da Calieto Cet, que está na Diagonal. Também tem outro ali na Diagonal, também, que está super bem. O da Plaça Catalunia, gente, para quem for lá, claro, está bem ao lado da Plaça Catalunia. Só que está sempre lotado no horário de pico. O horário de pico que seria o horário de almoço. Então, se vocês querem comer ali e estar mais tranquilos, vão cedo, vão, tipo assim, meio-dia, meio-dia e meio. Porque a partir da uma, duas da tarde, gente, são filas. E, às vezes, assim, eles oferecem, assim, tudo vai fazendo tão rápido, que, às vezes, até você ter servido, assim, ou já tiver essa experiência, tá? Do prato vir um pouquinho frio. Mas, ainda assim, dá super gostoso. E de tarde, assim, em princípio da tarde, também, tá? Bem tranquilo. O detalhe mesmo é no horário do almoço. Que lota, porque eles vendem preço bom e comida boa e muito, muito gostoso. O ambiente também é gostoso, é agradável. Um dos bares de tapas que eu sempre recomendo, porque, gente, não tem erro, é um dos meus favoritos. Claro, tem vários por Barcelona, mas eu sei que esse não tem erro. É o local chamado Vinitos, que está na Cali Conselho Descento. Eles vendem diferentes tapas, gente. O serviço, assim, é super bom. Pra você comer durante o dia, né, no almoço, está super bem. É rápido o atendimento. Já se você vai, por exemplo, no horário do jantar, né, já a partir das oito da noite, oito e meia, nove, aí, geralmente, tem muita fila. Então, aí, é um pouquinho desagradável, né, às vezes tem que esperar entre 40 minutos, 50, a uma hora. Então, se você vai comer a fim de tarde, aconselho, assim, entre seis e meia, sete da tarde, que ainda vocês podem sentar tranquilos e não ter aquela fila de espera. Mas, assim, é um lugar super recomendável. Um outro lugar também que eu recomendo é a Ciudad Condal, que é do mesmo grupo. Também vendem tapas muito gostosas. É um lugar, assim, também, grande, que está pertinho do centro, ali, a de Barcelona. Já se vocês querem subir um pouco mais de nível aqui na experiência gastronômica, provando as tapas por Barcelona, gente, não tem erro. É o Bar Canete. Gente, que lugar. E está bem no centro de Barcelona. Você descendo ali pela Rambla. Eu acho que está, bom, está entrando no bairro do Raval, mas é bem no pedacinho, bem no começo. É um lugar super tranquilo, super movimentado. Mas, nesse lugar aqui, gente, vocês têm que reservar com antecedência. Porque Lota é um dos melhores lugares de tapas do centro da cidade, onde vocês vão ter experiências maravilhosas provando as diferentes tapas deles. Começou a tocar aqui o sino. Vou dar uma esperadinha aqui para dar continuidade. Um outro lugar também de tapas que eu recomendo, que eu gosto particularmente, gente, é o local chamado Petitapas. Também está no centro da cidade, está bem no gótico, pertinho da Barceloneta. Gente, é um lugar, assim, que é um ambiente super agradável, a comida muito boa. Eles geralmente oferecem pratos com produtos de temporada. Então, às vezes, você pode, num mês eles estão oferecendo uns pratos, dentro de dois meses ou três são outros, mas são todos muito gostosos, muito caprichados. As bebidas também estão maravilhosas, os coquetéis também. E o atendimento, assim, gente, de maravilha. Eu super recomendo esse. Mas também tem que reservar, porque é um lugar também que lota bastante. E por último também, que eu acredito que não tem erro, é na cervejaria Moritz, que eu já mostrei aqui no canal também. Vou deixar aqui na descrição, gente. É um dos lugares que eu gosto também, para tomar uma boa cerveja. Eles vendem diferentes cervejas ali, se você quiser também fazer cata de cervejas. E aproveitar também e provar as tapas que eles oferecem lá também, gente. Eu acredito que é um lugar muito gostoso, que está bem no centro de Barcelona. Está perto da Praça Catalonia. Aqui eu praticamente dei uma pincelada em alguns lugares, gente. É que se vocês passearem pelo centro de Barcelona, vocês vão encontrar muitos, muitos lugares para comer, para provar tapas. Esses são alguns, só para vocês terem um pouquinho de ideia, para quem estiver perdidinho, ainda não sabe por onde. Vai aí, gente, nesses lugares que eu estou recomendando, que não tem erro. E a última dica aqui, gente, não é porque a última é a menos importante, gente. Bom, para mim é muito importante isso. Eu gosto de viajar e desfrutar e me sentir bem e me sentir cômoda. Gente, se vocês puderem, evitem viajar para a Espanha no mês de junho, julho e agosto. Principalmente se vocês vão estar mais aqui na parte, bom, da Catalunia, para baixo, né, sul. Gente, faz muito, muito calor. Esse ano, as temperaturas registradas em 2023 foram praticamente recordes de temperaturas, de altas temperaturas, né. Fez muito calor, gente. Não dava para ficar na rua. Temperaturas de 36 graus, 37 graus, gente. É tipo assim, é desumano isso. Maior castigo na Terra. Isso parece um inferno na Terra. Claro, tem pessoas que gostam, né, desfrutam. Se forem, né, passear pela rua, usar chapéu para evitar sofrer alguma insolação, porque é muito forte, gente. Se hidratarem muito também durante o passeio de vocês. Para quem está turistando aqui, né, anda muito. Não tem como, tem que andar. Mas essas épocas são bastante sofridas, viu. São bem sofridas para aquelas pessoas que têm maior sensibilidade ao calor. Eu tenho, viu, gente. Claro, cada pessoa planeja a sua viagem de acordo com o melhor momento, né, para ela. Segundo também o período de férias, né, porque também tem que coincidir isso. E, claro, se coincide com esse período daqui da Espanha. Então, gente, ânimo, muita proteção, óculos de sol, chapéu. E é isso, gente. Bom, e essas são as cinco dicas que eu queria compartilhar aqui com vocês no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que sejam úteis também para vocês planejarem a viagem por aqui por Barcelona e que vocês possam desfrutar ao máximo a cidade. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.